Música 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 Estatando! 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 A ótima aí, nós vamos entrar na cancheira E agora nós vamos encaçar Música Dio que eu já vi a minha irmã, o nosso palco é o tempo paz Páratura, lá em Palácia, lá em Palácia Páratura, lá em Palácia Páratura, lá em Palácia Pílva, sí, ô, vírgula da minha vinha Páratura, é o palco é o tempo da tia Páratura, sí, ô, vírgula da minha vinha Ao meio do lado, essa parte é tão latinha Essa noção do pato, só tem que cuidar da brilhinha Se não ser estranha, tem que cuidar da roxinha E agora, minha gente, o povo é todo um pouco a brilhinha Muitas pedidas vão para crescer nessa barriga Muitas pedidas vão para crescer nessa barriga Tu renascerá Renascerá Um dia o dia bom Escondo como assim está A ver a nossa revolução Muitas pedidas vão para crescer nessa barriga L 있ê-la É padrão É padrão É padrão É padrão E que aids Aids O ar E o canton Oai O anjo 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 Obrigado, Jorge.